Música Crianças e adolescentes dos 4 aos 17 anos têm direito à educação básica. Já os pequenos de até 5 anos de idade têm direito à educação infantil. Essas garantias são asseguradas pela Constituição Federal. O direito à educação para crianças e adolescentes também está declarado no Estatuto da Criança e do Adolescente, ou ECA. Lei prevê acesso à escola pública e gratuita próxima das residências dos estudantes. A lei garante também vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentam a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Em caso de violação desses direitos, acione o Conselho Tutelar pelos telefones 16-3305-5600 e 16-3322-0109. Também é possível denunciar pelo DISC-100 ou DISC-180. Música Música